. 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 a joalha dos carros e motos passando aqui naquele modelinho a bicha vou fazer o que? uns 3 minutos que eu divido e dois esse bitona da pega e olha já cantaram eu não rolei com ela hoje né já que eu não andei com ela ontem esse bit é comendo farinha lá que tá cantando comendo e cantando rapaziada esse bit top, top demais tenho que falar dessa sebite meus vídeos todos eles são feitos na hora, no mesmo dia que eu faço eu posto não são vídeos de outros dias que passam tempo, pego vídeo de ninguém assim direto, 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 que não enjoa né todo mundo sabe que vídeo de sebite do povo enjoa direto né tenho que trazer alguns vídeos de dica, alguns vídeos da nossa sebite dando um rolé como foi o dia campeada quando é demais, onde eu vou dar prometi a vocês ainda, eu tô lembrado disso e foi tomar banho, né foi tomar banho, rapaziada, onde ela tá tomar um banhinho não sei se ela vai se espantar, mas ela é foi tomar banho, se espantou agora porque o negócio abre tá tomando banho agora, já tomou banho dela aqui agora pra finalizar o vídeo tamo junto é nóis, falou, fui tá tomando banho, né